Veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta sexta-feira. CNJ condena Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro por corrupção. Conselho Nacional de Justiça condena ex-presidentes do Tribunal de Justiça a aposentadoria compulsória por envolvimento no desvio de 14 milhões de reais no setor de precatórios. Maternidade. O FRN vai reforçar a equipe e pagar mais por plantão dos pediatras. A medida não evitará neste final de semana a suspensão dos partos. Em menos de 24 horas, Bando assalta duas agências dos Correios do Estado. A agência no centro de Parnamira, indistante, 200 metros do 3º Batalhão da PM, foi invadida por dupla armada às 8 horas de amanhã. Ação semelhante foi registrada em Grossos. Barragem. Governo Federal afirma que barragem de Oiticica, em Jucrutu, está entre as principais obras do RN. Ipanguassu recolherá animais que estiverem soltos nas ruas. O município de Ipanguassu tem registrado nos últimos anos acidentes constantes que afligem a população da cidade. Dois jovens são assassinados em menos de duas horas. Uma adolescente de 14 e outro de 17 anos foram assassinados a tiros nos bairros de Nova Betânia e Santo Antônio. E aí, Jair? Ô Mariana, eu estava quantificando há pouco tempo nessas informações que às vezes durante anos são veiculadas. E as matérias do setor de segurança, elas estão passando por uma mudança no raciocínio. Antes eram tantas mortes por ano, tantos assaltos no ano tal, depois meses, semanas. Agora está por hora. Está aquele negócio de no quilo, entendeu? As matérias são assim. Dois assaltos em menos de 24 horas. Tantos crimes nas últimas 24 horas. É por hora agora. A rua foi assaltada nas últimas 24 horas duas vezes uma mesma loja. Está por hora agora. A gente tem que ver como se criar um sistema de segurança preventiva para, nas incidências, nas recorrências de determinados tipos de assalto, de roubamento, de crimes, a polícia ir lá, como, por exemplo, a previsível repetição nos assaltos em ônibus. Eles estão aumentando, estão por hora. Os motoristas já estão querendo fazer uma paralisação por conta disso. Lojas que são assaltadas várias vezes. Crimes que são cometidos no mesmo bairro, na mesma rua, com a mesma metodologia, pelas mesmas pessoas. Olha, a maioria dos crimes a gente viu aí nesses últimos dias, não tem sequer um suspeito para que seja aberto o inquérito. A polícia, ela tem várias atribuições. O sistema, o aparato policial, e esse problema é no Brasil todo, aqui não é diferente, mas como a gente trabalha com as manchetes daqui, a gente fica assustado vendo agora a violência se historicizar, se realizar, ser divulgada por hora. Obrigado. Obrigado.